Um sorriso no olhar, a inocência de criança, Tanta história pra contar, é mágica a nossa infância. Um sorriso no olhar, molhar, molhar, a inocência de criança, Tanta história pra contar, é mágica a nossa infância. Um sorriso no olhar, molhar, molhar, a inocência de criança, Tanta história pra contar, é mágica a nossa infância. Desenho meus caminhos, com lápis de cor, Em vermelho e branco, vou pintando meu destino, Pra sempre menino, sei pra onde vou, Desenho aventuras com imaginação, carrego a esperança no meu coração. Hoje o meu reinado é na folia, e o prazer de te ver. Vijo essa fantasia, que me faz crescer. É minha alegria, quem brinca, ser feliz com a viradora, se encantar. Sou criança alegre, saber que a parceira, curto a minha brincadeira, Seja como for, pulo, poda, jogo, bola, rodo, pião, ioiô, Me divirto do meu jeito, sou mais puro, amor. Sou criança alegre, saber que a parceira, curto a minha brincadeira, Seja como for, pulo, poda, jogo, bola, rodo, pião, ioiô, Me divirto do meu jeito, sou mais puro, amor. Pequenino, pequenino, sem limites pra sonhar, No mar azul naveguei, as estrelas quis brilhar, Um super herói, pela justiça lutar, Me deliciei, em doces, nuvens, jambilhão, Confeitos coloridos, com carinho e dedicação, Do meu mundo encantado e sem a tristeza, E o bicho um papão. Sou um ser iluminado, que todos devem cuidar, O amanhã é um tesouro, tem que preservar. É meu direito, é meu direito, Perder um castelo pra um dignidade, Ser condomado, e com um abraço, tem que estar feliz, Com um sorriso molhar, 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 A inocência de criança, quando a história pra soltar, É mágica do nosso infância, um sorriso molhar, A inocência de criança, quando a história pra soltar, Fica a direção de Pernambuco, com nossa infância, Descei no meu caminho, com o lápis de cor, Em vermelho e branco, vou pintando o meu destino, Pra sempre menino, sei pra onde vou, Seis bravo, aventuras com imaginação, Carrego a esperança no meu coração, Hoje o meu reinado é na folia, Quilo o prazer de te ver, Visto! Visto essa fantasia, que me faz crescer, É minha alegria, vem brincar, Ser feliz com a virador, se encantar, Sou criança alegre, sabe a capacidade, Curva minha brincadeira, seja como for, Vivo alas, joga o bola, roda o peão, ioiô, Me pentas no meu jeito, sou mais puro amor, Sou criança alegre, sape a capacidade, Não me amea, brincadeira, seja como for, Vivo alas, joga o bola, roda o peão, ioiô, Visto esse meu jeito, sou mais puro amor, Pequenino, sem limite pra sonhar, O mar azul naveguei, e as estrelas me trilhar E a super-herói, cantos de soltar Me deliciei, em doces, luvas e algodão Confeitos coloridos, com carinho e dedicação Do meu mundo encantado, expulsei a tristeza E o bicho papão Sou um ser iluminado E todos devem cuidar O amanhã é um tesouro Tem que preservar É meu direito Erguer um cachorro E a super-herói, cantos de soltar Como esse marco E num abraço de preta delícita Sou um sorriso no olhar Na inocência de criança Tanta história pra contar É mágica a nossa infância Um sorriso no olhar A inocência de criança Tanta história pra contar É mágica a nossa infância Um sorriso no olhar E você se adivinhar E você se adivinhar Tanta história pra contar É mágica a nossa infância Um sorriso no olhar Lá vem, amigos do Viradouro Todo menino é um bem E você se adivinhar